E olha, nós vamos agora falar com a Aline Camargo do portal ND+. Aline, nessa semana tem feriado e a gente quer saber aí como vai ficar o atendimento nos diversos setores aqui em Blumenau. Boa tarde pra você. Boa tarde, Lizy. Tudo bem? Pois é, amanhã é feriado e alguns setores têm mudança, mas vai ser pouca coisa, tá? Comércio pode abrir, a CDL já deu essa informação, mas as lojas de rua têm liberdade pra definir se abrem ou não. Então, se você tá programando aquela saidinha pra fazer uma compra, é bom conferir se a loja que você quer ir vai tá aberta. Supermercados, shoppings, isso tudo vai tá funcionando normalmente, mas os ônibus, pra quem precisa se locomover com o transporte coletivo, vão funcionar em horário de domingo e feriado. Então, tem que conferir também qual é o horário da linha que você precisa. Uma coisa importante é que o atendimento de saúde, principalmente pra sintomas de covid, na Vila Germânica, vai tá funcionando normalmente. Não tem vacinação, mas quem tiver sintomas, precisar do atendimento específico, pode procurar o atendimento lá na Vila Germânica. Pra ver toda a programação, mais detalhes do que abre e do que fecha, ndmais.com.br barra Blumenau. Legal, olha, aí eu vou trabalhar amanhã, Aline, vai ter ver mais e ver mais ao vivo. E você, vai trabalhar, vai tá de folga, o que você vai fazer nesse feriado? Eu vou trabalhar, né, Liz, como boa jornalista, a gente sabe que não dá pra folgar todo feriado, então eu vou tá aqui e trago mais destaques do ND+, pra vocês amanhã também. Ai, legal, então tá, então até amanhã a gente se vê por aqui, trabalhando no feriado. É isso aí, Lizy. Um beijo pra vocês e acessem lá em ndmais.com.br. E aí